Olá a todos, eu sou a Cláudia, sejam muito bem-vindos aqui ao Cláudio Canal. Hoje eu vou trazer-vos uma receita que vos vai levar a um plano superior. Querem saber porquê? Eu já vos conto, mas antes vou dizer-vos que é uma receita tradicional portuguesa e que existem inúmeras versões, cada uma melhor que a outra, isso eu posso garantir. É uma receita que leva ovos e leva amêndoa, que é uma coisa bastante rara nas nossas receitas tradicionais, certo? Só que não. Então, porquê é que eu digo que vos vai levar a um plano superior? Porque efetivamente ele é mesmo muito, muito bom e vai levar-vos ao Tocinho do Céu. Vamos aprender? Bora! Vamos lá então fazer aqui o Tocinho do Céu, que realmente é uma das minhas sobremesas favoritas. Aliás, eu também não vos trago aqui coisas que eu não gosto de comer, não é? Bom, então, a primeira coisa que vou fazer é ligar o vosso forno nos 180 graus e também untar uma forma com manteiga ou então com aquele spray de untar e também polvilhar essa mesma forma com farinha. Podem usar uma forma daquelas de funda movível ou então uma destas assim, cerâmicas. Vocês já sabem, eu já fiz aqui várias tartes no canal e na verdade eu gosto de servir assim numa forma bonita, a excusa de estar a passá-las para outro prato e portanto eu opto muitas vezes por fazer as tartes logo diretamente aqui na forma onde vou servir. Pronto, mas isso é ao vosso critério. Então, forno ligado, tarteira untada e polvilhada e estamos com esta preparação prévia pronta. Agora, vamos então começar aqui a fazer a receita propriamente dita. Tenho aqui dentro deste tacho 400 gramas de açúcar e aquilo que eu vou fazer agora é adicionar 75 ml de água, assim. Vou só mexer aqui muito ligeiramente, só mesmo para incorporar aqui a água com o açúcar, mas não muito porque senão depois isto vai ter tendência a cristalizar quando for para o lume. E agora, é isso mesmo que eu vou fazer, vou colocar no fogão e deixar atingir os 108 graus. Como é que eu faço isso? Eu uso um termómetro, vocês podem usar qualquer termómetro de cozinha que tenham. Vou só mostrar este, eu também já vos mostrei algumas vezes, mas para quem ainda não viu os vídeos, ficam a saber. Eu gosto muito de usar estes termómetros assim, com esta sonda separada. Porquê? Porque eu vou colocar aqui os 108 graus, assim. Estes termómetros são ótimos. Ainda por cima, não são caros. Se tiverem oportunidade, comprem um termómetro destes, porque realmente facilita muito, muito a nossa vida. Então, estão a ver? Eu marco aqui os 108 graus, coloco isto aqui dentro, aqui dentro da minha calda, e depois, quando ele atingir os 108 graus, ele vai apitar e diz-me que a calda está pronta. E é isso mesmo que vamos fazer agora. Vamos colocar a calda ao lume, em lume forte, e esperar que atinja então os 108 graus. Oi! 108 já passou. Como vocês podem ver ali, vamos então tirar a calda, assim. Agora que já tirámos a calda do lume, o próximo passo é adicionar 150 gramas de farinha de amêndoa. Vou pôr aqui dentro da calda, assim. E também adicionar 3 colheres de sopa de doce de gila. Vamos mexer, e depois vamos reservar aqui de lado, enquanto vamos tratar das gemas e do ovo, que é só um, que esta receita leva. Vamos mexer assim bem. Não se preocupem, porque, como de costume, eu vou-vos deixar aí na descrição do vídeo, aí em baixo, os ingredientes todos listados, para que não se percam, tá? Mas eu tenho o hábito de ir falando deles ao longo do vídeo, não os costumo listar logo de início. Mas fica tudo aí escrito, ninguém se vai perder. Vou então pôr aqui para o lado, para arrefecer um pouco, e vou tratar dos ovos. Ora bem, com relação aos ovos, nós vamos precisar de 12 gemas e de um ovo inteiro. Eu já tenho aqui as 12 gemas, elas estão já batidas aqui dentro desta taça. E eu vou adicionar um ovo inteiro. Assim. E vou bater tudo junto. Assim, como se estivesse a fazer uma omelette. Pensavam que fazer tocinho do céu era difícil, não é? Às vezes as pessoas pensam, ah, isso é tão difícil de fazer, porque isso tem um ar tão apetitoso, com certeza será muito difícil, não é? A maior parte das coisas não são. E também, se nós as soubermos descomplicar, melhor ainda. Eu sou uma pessoa bastante descomplicada, nisto da culinária, pelo menos. Então, agora, aquilo que vamos fazer é adicionar aqui as gemas e o ovo batido, assim, aos poucos. E vamos logo mexendo tudo. Esta minha vara de arames não é, de facto, a melhores. Porque esta é, assim, um bocadinho flexível demais. Olhem para isto, acho que vou ter que trocar a vara. Vamos assim. Porquê? Porque, vamos fazendo isto aos poucos, porquê? Porque pode talhar, porque a amêndoa e o açúcar ainda estão, assim, aqui, um pouco quentes. E, então, é preferível ir deitando, assim, aos poucos, cá para dentro, para depois não ficarmos com ovos mexidos. Há um bocado estava-vos a falar em omelette, mas não queremos fazer ovos mexidos. Queremos um tocinho do céu com um ar bem bonito. Vou pôr aqui o resto. E mexer. Agora, acreditem ou não, só temos que deitar isto na nossa forma e esperar que causam. É tão simples quanto isso. É verdade. Olhem, que lindo serviço. Esta minha vara de arames é realmente muito boa. Enfim. Bom. Vou pôr, então, aqui a forma. Vou deitar esta misturinha maravilhosa aqui para dentro. E vou levar ao forno. O tocinho do céu, eu diria que isto lá está. Vou fazer a minha conversa do costume. Que é, isto vai depender do forno de cada um de vocês. Mas, eu não acredito que antes de uns 45 minutos isto vai estar cozinhado. Mas vocês podem fazer o famoso teste do palito, que é espetar, se ele sair seco, aqui não vai sair seco, 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 porque o tocinho do céu é um bolo úmido, mas se ele sair assim mais para o seco, ele já vai estar cozinhado. Mas, pronto, eu diria em uns 45 minutos, uma hora. Vamos, então, levá-lo para o forno. E já está. O nosso tocinho do céu já saiu do forno. Ele está, assim, a separar-se aqui das bordinhas da forma. Como eu vos disse, está com este lindo todo dourado. No meu forno, efetivamente, eu hoje consegui cozê-lo em 45 minutos, mas vocês aí no vosso vão controlando. A única coisa que temos que fazer agora é pô-lo, assim, um bocadinho mais bonito e vamos, simplesmente, polvilhá-lo com açúcar em pó. Assim. No tocinho do céu convém pôr bastante açúcar em pó, porque é um bolo úmido e ele vai absorvendo o açúcar, então convém pôr, assim, bastante. Isto é, se gostarem de ver o açúcar em pó, eu, pessoalmente, gosto muito. Acho que dá, assim, um toque, um toquezinho extra aos bolos, no geral, para não ficarem, assim, tão simples. É uma coisa bastante fácil pôr, assim, o açúcar em pó por cima. Eu acho que, realmente, dá aqui uma graça adicional. Pronto. O nosso tocinho do céu está pronto. E agora, aposto que vocês querem ver como é que ele ficou por dentro. Eu também. Eu não só quero ver, como também quero provar. Bom, vamos lá a isto. Eu vou fazer aquela minha conversa, também, do costume, que é, eu detesto cortar, assim, a primeira fatia, porque depois, isto parece que nunca sai como deve ser à primeira. Mas, enfim, vamos fazer aqui figas, para ver se, desta vez, isto me corre bem. Ele está mesmo, mesmo, mesmo macio. Isto, isto, também, porque eu quero fazer esta coisa, não é, de servir as tartes, e, neste caso, o tocinho do céu, na forma onde eu fiz. Porque, claro que, se eu tivesse colocado isto numa forma daquelas de fundo amusível, não estava a ter estes problemas, e cortava uma fatia muito linda, assim, logo à primeira. Vocês estão aí, deste lado, a dizer, realmente, não é? Com razão. Mas, pronto, até que não saiu, assim, muito mal. Pronto, estão a ver? Olhem lá. Que maravilha, não é? É, assim, uma coisa bem macia. Eu vou até cortar aqui, um bocadinho, para vocês verem como isto se desfaz. Está, assim, quase em creme. Está, absolutamente, fantástico. Olhem só para esta cor. Espero que vocês tenham um ganho e coragem para fazer este tocinho do céu, porque, realmente, isto não tem ciência nenhuma. Então, eu espero por vocês no próximo vídeo. Muitos beijinhos e até lá!